Para ajudar os empresários de micro e pequenas empresas a superar os desafios do dia a dia empresarial, o SEBRAE criou o programa Na Medida, especialmente focados nas necessidades do empresário. São vários temas como finanças, marketing, gestão de pessoas, planejamento, Facebook, entre outros. O objetivo é preparar o empreendedor para agarrar as oportunidades e lidar com as situações que diariamente enfrenta na empresa. É difícil começar, você tem um monte de ideias e não sabe como colocar isso em prática. Foi quando eu procurei o SEBRAE para colocar essas ideias realmente para funcionar. E dentro disso eu achei todo o suporte que eu precisava para começar o meu negócio. E tá bom, certo? Nós optamos por um ramo de e-commerce, né? Então o SEBRAE foi fundamental para sanar algumas dúvidas na parte de marketing, principalmente marketing digital, que foi um dos cursos que eu fiz que foi sensacional. O programa Na Medida, né? Os cursos desenvolvidos dentro do programa Na Medida, a ideia do SEBRAE foi formatar cursos mais curtos, né? De quatro a seis dias, onde pudesse trazer informações bem precisas para o pequeno empresário, né? Então, os cursos são formatados na área de marketing, finanças, gestão de pessoas, planejamento estratégico, internet, né? Essa questão do marketing digital, plataformas de mídias sociais, onde ainda o empresário tem muita dúvida, né? Tudo é muito novo. Então o SEBRAE oferece para o pequeno empresário essa gama de produtos formatados, formatados de acordo com a necessidade do empresário, de acordo com aquilo que ele vive no seu dia a dia. Eu acho que esse é o grande diferencial do programa Na Medida, trabalhar essa praticidade e o dia a dia do empresário dentro de cursos curtos e objetivos. Pós-curso, né? Todo empresário tem duas horas de consultoria individual com um consultor. Então, ali é onde nós tratamos a particularidade de cada empresa, né? E buscamos não ficar somente na parte conceitual, mas ir efetivamente com uma parte prática, oferecendo soluções para os empresários, analisando ali a sua realidade e melhorando a performance. Principalmente para quem quer começar, é importante procurar o SEBRAE. Eles dão todo o apoio de como começar uma empresa. Como é começar uma empresa? Parece que é fácil começar uma empresa, mas não é tão simples assim. Tem toda a parte burocrática, que a maioria das pessoas não sabe, né? Tem a parte financeira. Então, é um diferencial, né? Você ter esse apoio. Você já começa a sua empresa mais estruturado, né? Esse é o diferencial de você sair da informalidade para trabalhar de uma maneira mais profissional. É isso que o SEBRAE proporciona, né? Essa profissionalização, fazer você sair da informalidade. E eu acho que isso é muito importante para o empresário, para quem quer tornar-se empresário realmente, né? E o SEBRAE dá todo esse suporte.